Música Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Família, hoje eu vou mostrar pra vocês uma matéria que ela vai falar sobre uma nova descoberta que encontrará aí de uma pegada de um gigante e pra entender essa matéria família, só realmente estando desperto você sabe que a última coisa que você vai ouvir em uma matéria da mídia é dizer que a bíblia está certa que os nefilins, os gigantes que é falado na bíblia, é citado em vários lugares inclusive como a idade da terra que não tem esses trilhões, bilhões de anos você nunca vai ouvir essa confirmação dos cientistas o que hoje a gente tem é uma ditadura pseudo-científica porque quando a gente diz, olha isso é científico quer dizer que aquilo foi testado, aquilo foi comprovado e não tem mais o que discutir sobre aquele assunto quando você classifica algo como científico, acabou, já era está comprovado, não há o que discutir, ciência ela não discuta, ela prova mas quando se trata de início do mundo, períodos que a terra passou o que se tem não é comprovações científicas são estudos científicos que apontam certos resultados e isso vira uma teoria, uma teoria mais aceitável por exemplo, Big Bang, olha, a teoria mais aceitável é essa e tal da origem do universo mas o que você vai comprovar nessa matéria é que não importa o que os caras encontrem assim como nós mostramos naquele nosso antigo vídeo sobre os ossos de dinossauros encontrados com carne que provava, acabaria com essa discussão que a terra tem bilhões de anos quando o cara fez a descoberta e começou a questionar essas teorias olha, agora está na hora de a gente criar uma nova teoria porque se existem esses ossos com um tecido ainda é por conta que a terra não tem esses trilhões de anos ou que pelo menos os dinossauros não sumiram há tanto tempo assim talvez aqueles dragões que a gente ouvia falar em histórias até como Alexandre o Grande possa ser dinossauros eles confundiam, chamavam de dragão porque o nome dinossauros foi criado há pouco tempo mas aí a faculdade resolveu demitir o cara que tinha feito uma grande descoberta e disse por ele ser católico ele estava misturando as coisas querendo criar uma nova teoria engraçado que eu critiquei também muito aquele site é faça, que ele colocou logo como que isso era faça não, isso é uma faça, não existiu isso não na matéria deles eles colocaram lá não, porque o cara encontrou um osso e ficou puxando para o lado bíblico da coisa e foi só isso mas ele foi demitido porque acabou o contrato dele sabe família? existe realmente as duas versões existe um processo inclusive sobre isso mas mesmo assim o cara classifica como uma faça por quê? porque apoia o que ele já pensa então isso é o que essa ditadura científica ela está trazendo hoje em dia os cientistas que deveriam ser neutros cada fato pode mudar uma teoria não aceitam mais isso porque vai bagunçar a cabeça das pessoas tem que ser isso aí que a gente quer e a gente sabe aqui você que acompanha nossos vídeos sabe que uma das metas da agenda global é acabar com a espiritualidade então eu peço que você filtre o que você vai escutar agora porque é uma matéria da mídia então eles vão falar não, olha esses milhões de anos num período tal que não existia pessoas não existia pássaros deveria existir a discussão é essa é a mesma coisa que o pesquisador disse quando achou os ossos de dinossauros não vai se criar uma nova teoria uma nova possibilidade vai se procurar um jeito de explicar como é que aquele tecido durou tanto tempo no osso porque eles não aceitam mais mexer na teoria que eles criaram a mesma coisa você verá agora também que com a descoberta dessa pegada num período que não deveria existir pessoas nem pássaros deveria existir também vão questionar o achado vão colocar em dúvida mas mexer na teoria que eles criaram não pode é como se ela fosse um verdade um fato consumado não é possível mais discutir sobre isso e isso não é ciência meus caros e irmãos eu acho que por mais que a pessoa não acredite em bíblia não acredite em religião no mínimo no mínimo falando inclusive no verdadeiro ponto científico que trabalha com fatos e não tem lado para defender simplesmente procura achar respostas você vê que isso não tem lógica então acompanha a matéria e filtre meu caro irmão o que é bom como não há tempo a perder pegue agora mesmo o seu bolo de milho com café e vamos iniciar o nosso quadro Muitos autores concordariam com o fato de que inúmeras descobertas tem sido feitas nas últimas duas décadas na terra sugerindo que a história que tem sido contada está no mínimo incompleta essa matéria foi nos enviada por nosso querido irmão William desde já fica aqui o nosso agradecimento imagine se a sociedade finalmente aceitasse o fato de que o nosso planeta foi habitado por várias civilizações antigas no passado e que a vida na terra vida avançada existiu por milhões de anos hoje isto é somente uma teoria uma adivinhação que parece ser respaldada por várias descobertas controversas uma delas é assim chamada pegada da trilha zapata descoberta no estado do novo México nos Estados Unidos a pegada da trilha zapata é uma pegada humana em rocha sedimentária permiana analisada pelo paleontólogo Jerry McDonough o qual descobriu a poucos quilômetros da ilha zapata traços de pegadas fossilizadas na camada permiana a enigmática pegada foi pesquisada pelo doutor Don Patton o qual diz que a rocha permiana no novo México contém uma pegada humana genuína segundo o site genesispark.com o doutor Don Patton tentou cortar essa rocha mas acabou gastando quatro lâminas de carborodum tentando fazer esse corte Patton reporta ter pessoalmente visto uma foto de quatro pegadas virtualmente idênticas num padrão óbvio direita e esquerda tiradas a aproximadamente 400 metros da trilha zapata a parte controversa é claro é a idade da rocha onde a pegada foi deixada o período permiano que os cientistas acreditam que aconteceu entre 299 e 251 milhões de anos atrás foi um tempo antes dos pássaros dos dinossauros e do homem existirem curiosamente o período permiano junto com o paleozoico terminou com o evento de extinção permiana triássica que de acordo com a ciência seria a maior extinção da história da terra a qual teria eliminado perto de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres a recoberta da extinção permiana triássica foi prolongada na terra e os ecossistemas levaram 30 milhões de anos para se recuperarem de qualquer forma retornando a curiosa pegada há muitos que concordam com sua autenticidade e outros que acreditam que não seja real porque ela mostra várias características não naturais como apontado pelo autor Glenn J. Kuban a controvérsia pegada mostra algumas coisas não típicas de pegadas humanas a linha e a posição dos dedos são um tanto anormais e o pé é mais estreito quando comparado com pegadas humanas nessa foto meu caro irmão você pode observar isso melhor realmente é bem estreito esse pé alguns indivíduos disseram que a pegada mostra barro elevado que é o que acontece quando se remove o pé do barro supostamente isso confirmaria sua autenticidade as pegadas fósseis que McDonald's coletou incluem um número daquilo que os paleontólogos gostam de chamar de problemática em uma das trilhas por exemplo uma criatura de três dedos aparentemente deu alguns poucos passos então desapareceu como se tivesse decolado não sabemos a respeito de quaisquer animais de três dedos terminando apontou McDonald's e não era para existir pássaros ele conseguiu várias pegadas onde criaturas parecem caminhar em suas patas traseiras outras parecem quase dissímios e um par de placas sedimentares notei algumas pegadas anormais grandes profundas e de aparência assustadora cada uma com cinco marcas de dedos arcados com unhas eu comentei que eles pareciam com pegadas de urso sim McDonald's diz relutamente realmente se parecem mamíferos evoluíram bem depois do período permiano os cientistas concordam todavia estas pegadas são claramente permianas no livro fossil factos and fantasias fatos e fantasias sobre fósseis traduzindo para o português por joe taylor a pegada parece ser um pé descalço feminino taylor declara que isto foi encontrado em 1929 e que dizem que naquela época metade de uma segunda pegada estava visível na beira da placa que tinha ambas pegadas a beirada desta placa desde então caiu taylor não diz onde ele obteve estes detalhes e não cita quaisquer literatura científica ou popular a respeito disso outro ator Jeff A. Benner declarou que a comunidade criacionista concorda que a pegada é de origem humana e prova de que humanos existiram durante o tempo dos dinossauros como eu disse a você meu caro irmão esses períodos que eles criaram olha a terra ficou assim por bilhões e trilhões de anos está cada vez mais claro que a terra nem tem a cidade o que a bíblia falava sobre esses gigantes os nefilins que foi o cruzamento de pessoas com anjos com os anjos caídos que se materializavam faz muito mais sentido do que isso aí porque os caras dizem olha nesse período aqui não existia pessoas aí encontram uma pegada com a idade que eles falam num período que eles dizem que não tinha então o que é que faz vamos criar uma nova teoria não vamos criticar o achado vamos colocar em dúvida vamos dizer que não é bem assim é isso que a gente vai fazer a bíblia nos fala que esses gigantes inclusive na história de Davi a gente tem detalhes ali não é aqueles gigantes que os filmes mostram a gente nas antigas naquele Simbao marinheiro aquele filme bem antigo você viu um ciclope gigantesco e outros seriados como Jasper desde pequeno que a gente vê o gigante a gente vê uma coisa no tamanho de um prédio de 50 andares muito maior do que um prédio de 50 andares então a gente imagina que um gigante gigantão mesmo mas o que a bíblia deixa claro é que eram homens bem grandes mesmo muito grandes onde a sua mão caberia dentro da mão dele ele pegaria uma pessoa de estatura normal com uma das mãos por isso as pessoas tinham medo mas não era também impossível vencê-los era difícil mas vencia a bíblia também relata que eles eram extremamente violentos muita gente teoriza inclusive que o dilúvio aconteceu na época de Noé naquela região onde tinha uma grande concentração desses seres justamente por causa da maldade deles eles eram extremamente violentos só faziam o que eles queriam abusavam das mulheres matavam os homens então Deus viu aqueles seres ali que não foi ele que criou não deveriam existir e resolveu exterminá-los ainda sobrou uns poucos pós dilúvio inclusive há uma teoria da conspiração vou dizer logo assim como a ciência gosta de classificar tudo que vai contra o que eles deixam ali como fatos uma caverna foi encontrada com vários ossos né desses seres e enquanto o cara que encontrou foi chamar as autoridades responsáveis para fazer né o oficializar esse achado os ossos simplesmente desapareceram e isso virou uma teoria da conspiração e dizem que o cara simplesmente queria aparecer então essa é a forma que o mundo hoje ele caminha essas teorias que eles criaram viraram fatos esses períodos que no mínimo no mínimo não vou nem levar para o lado bíblico no mínimo no mínimo agora deveria ser discutido porque você viu esse período do perniano que eles falam aí na matéria que a gente viu era 299 e 251 milhões de anos atrás então não existia pássaros não existia dinossauros e muito menos o ser humano era um período ali que a terra segundo eles estava começando a fazer a vida e tal mas encontraram uma pegada dessa época uma pegada humana bem maior do que a normal no mínimo não pertencia a um nefilim desse ou até se você acredita na bíblia até um anjo caído se eles conseguiam se materializar por que não Davi mas poderia ser uma civilização antiga família eu não descarto de forma alguma a questão da civilização antiga como a matéria bem defende eu não descarto eu sou uma pessoa de mente aberta eu tenho as teorias que eu acredito mais mas como são teorias eu não posso chegar aqui olha a gente é assim e acabou isso que eu falei para vocês dos nefilims é o que mais me parece provável e se a gente está observando inclusive artefatos encontrados por várias partes do mundo a gente vê no mínimo que houve uma época de tecnologia no mundo muito antiga e que foi perdida e que talvez seja até mais fosse até mais evoluída do que nós somos hoje existem alguns indícios algumas coisas encontradas você vê por exemplo eu já toquei nesse assunto aqui da pirâmide eles poderiam não ser tão evoluídos como nós tecnologicamente mas alguma coisa muito avançada eles tinham que não se tem hoje o fato da luz como ela chegava dentro das câmaras mais profundas das pirâmides é uma coisa que chama muita atenção porque já se falaram não mas eles iluminavam com tocha não tem como porque você sabe você liga quem já foi em sítio ou de vez em quando quando falta energia em casa e ligou uma vela ou um candinheiro por exemplo sabe que com pouco tempo aquilo ali fica poluído principalmente se o lugar for abafado e as pirâmides não precisa nem falar né família pedras gigantescas ali realmente vedando o lugar e aí é um dos grandes mistérios como é que eles iluminavam aquilo ali sem ter energia elétrica tentaram até inclusive família pegar espelhos e tentar refletir a luz um no outro pra ver se eles trabalhavam com esse sistema já se sabia que eles tinham algum tipo de espelho lá e aí tentaram um sistema desse colocando vários espelhos pra iluminar pra ver se era assim que eles iluminavam dentro aí pegaram vários espelhos colocaram um refletindo pro outro pra ver se conseguia chegar lá dentro né nas câmaras mais escuras mas o que aconteceu foi que perdeu força não passou nem de 5 espelhos se eu não me engano o teste isso com espelhos daqui dessa época espelhos vamos dizer que perfeitos os espelhos que se tinha na época do Egito eles eram não pode se dizer nem que eram espelhos meus caros irmãos um reflexo seu no alumínio era muito mais espelho do que os espelhos da época era uma coisa bem embaçada só dava pra ver assim mais ou menos a sombra da pessoa não era um espelho mesmo e esse tipo de espelho deles refletia menos luz ainda então são mistérios e cada vez mais mistérios outra coisa também que a câmara onde ficava o faraó né se olhou que as pedras elas tinham um corte tão preciso tão preciso que nem a melhor máquina de hoje em dia nos tempos atuais seria capaz de cortar com aquela perfeição pra vocês terem ideia dizem né eu não fui lá pra comprovar por isso que eu digo isso dizem que é tão perfeito quanto o papel ainda mais perfeito que o papel sabe o papel que você pega as cores é tudo igualzinho ali você coloca na impressora pois é o corte que foi feito nas pedras ainda é mais liso do que aquilo então várias pessoas teorizam que aquilo ali no mínimo no mínimo foi feito com laser porque por mais que a pessoa seja perfeita colocar ali um grande artista pra trabalhar ali demoraria milhares de anos principalmente com os equipamentos que eles tinham na época hoje seria inviável produzir essa perfeição e só se explicaria aquilo ali realmente com cortes de laser e sendo muito preciso uma tecnologia altamente avançada então a gente não sabe o que é mas alguma coisa se perdeu no passado alguma coisa séria realmente aconteceu mas enfim meus caros irmãos eu gostaria de saber o que vocês acharam disso qual é a sua opinião sobre o assunto esse vídeo ele vai ficando por aqui mas eu agradeço muito a sua audiência tá certo se você não gostou do vídeo peça desculpa por ter amolado até esse momento mas fique sabendo meu caro irmão que discutir esses assuntos é mais importante do que se pensa hoje em dia a gente vive numa matrix tão elaborada pra gente discutir outros assuntos como economia que afeta diretamente o nosso bolso que a gente precisa senta na pele toda vez que vai numa padaria vai num mercadinho que a gente esquece os grandes assuntos e eles começam ali fazer realmente uma manipulação de tudo e as pessoas como estão distraídas com a matrix acabam nem percebendo as coisas sendo feitas nas sombras e quando vai ver aquilo ali já virou praticamente uma verdade absoluta quando na verdade não é como esse vídeo está deixando bem claro então meu caro irmão eu peço que você compartilhe a gente vai ficando por aqui fiquem todos com Deus um abraço e tamo junto e aí e aí e aí e aí